Música Ok pessoal, nós estamos aqui em Barras, depois do Santinho, na Vila das Cobra, né? Vila das Cobra é o nome do bairro. E nós estamos aqui hoje, o programa, o nosso projeto Anjos da Providência veio para cá hoje para a gente fazer esse trabalho aqui, distribuir uma sopa para as crianças, distribuir máscara e os livros, né? Então, foi muito, está sendo muito prazeroso nós estarmos aqui fazendo esse trabalho, tá bom? Então gente, a gente quer agradecer a todo o pessoal, os colaboradores do Anjos da Providência, tá bom? Pedir a Deus que abençoe você de forma toda especial. Música 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 Quem está batendo na portinha do seu coração? Música Música Muito bem pessoal, então acabamos de fazer a entrega da sopa e aqui nós temos a professora Socorro, a professora Raimundinha elas foram que tiveram a ideia de fazer um kit com os livros Grande Esperança e juntamente com a máscara são costureiras profissionais e essa foi a doação dela Professora Socorro, é esse momento tão especial que nós passamos aqui o que você achou, é importante? Para mim é muito gratificante a gente fazer isso quanto mais vezes a gente fizer esse trabalho, que é muito importante a gente tem que ter as pessoas, as dificuldades, as necessidades das pessoas em outros lugares, que é muito bom, para mim é muito gratificante, mais oportunidade mais meios para a gente fazer, para mim é muito bom, muito importante Muito bem, e aqui temos a professora Raimundinha também, que é uma das voluntárias também que também contribuiu para esse trabalho, é gratificante, Raimundinha, fazer esse trabalho para a comunidade carente? Com certeza, é muito bom, é o que Jesus nos ensina a fazer, né? A gente como conhecedor da palavra de Deus, a gente vê que é o que Ele quer que a gente ajude as outras pessoas, e aí a gente teve essa ideia juntamente com a irmã Socorro de estar distribuindo alguns livros, algumas máscaras, juntando o útil com a agradável, né? Porque esses livros, eles falam muito de esperança, e o momento em que a gente vive hoje a gente precisa passar esperança para outras pessoas E a máscara também, né? Ajuda muito, né? Hoje é um dos meios que previnem a Covid, né? Então, só temos a agradecer a Deus, me sinto muito feliz por poder ajudar e que a gente tenha mais ideias e que a gente tenha mais ideias